Assim, eu quero jogar Flower Smash, eu acho justo. Mas o... quer falar? É um barzinho de jogos, assim, tipo, é um lugarzinho que você pode relaxar, jogar um jogo de tabuleiro, sabe, esse tipo de coisa. É bem da hora, é tipo... Luderia. Hã? Luderia. Oi? Luderia. Ah, Luderia, nossa, eu não sabia. Ah, que sick. E relaxa. Mas é um barzinho de jogos muito da hora e a gente vai começar Hirojito! Só avisando, gente, o Holy é o Goku e o... E o Stormy é o Android 17 com aquela síndrome que deixa o cabelo branco, sabe? Bom, a gente vai começar a partida já 36%. Esse personagem bate que nem um tratorzaço. Mesmo assim a gente não considerar o Crit, mas eu quero o Crit, eu quero sacanagem. Ah, o Trunks, é verdade. O que é o Trunks? O Trunks? Ah, o Trunks! Tô, ele vai estudar a bola. É o Fino! Ele vai estudar, mano. Aí eu falei, ele vai estudar... Ah, o que? Mas eu não foquei, eu falei, cara... Tinha que dar air dodge antes do tempo. Dá pra você fazer o... Uma coisa que dá pra você fazer é dar air dodge no freeze frame do kamikaze. Aí você não morre. Não importa a porcentagem. Ih, tava sem mana... Tá benzão, mas tava sem mana pra poder usar... Tentou upbear ali, acabou não conseguindo acertar. Ai meu Deus do céu, que larga. Tentou upbear ali pra sair do escudo, não conseguiu. Vai dar o Dothro, fairzinho. Situação de edguarde, exato. Até aqui no chão. Vai tentar lá dar um thunderzinho ali. Conseguiu acertar. 78% ao 91. Já mata o KF Smash com toda a certeza absoluta de todas. Tentou um thundercats ali, mas faltou MP. Storm tá achando que é o Mewtwo pra ficar jogando bolinha, mas não é. Tentou um thunderzinho ali. Ratchet Man não conseguiu acertar. Nossa, tá literalmente sem mana ali. Vai atacar pra trás. O Hole tá perdendo em porcentagem, mas a diferença de MP provavelmente vai. Eventualmente mordeu o Storm na bunda. Ou não, não sei né. Vai tentar um jab ali. Conseguiu acertar. Vocês tem o vosso cantinho. Sim, a gente tem o cantinho do jogo aqui. Vai atacar pra baixo, não vai ser o suficiente. O Hero não tem kill troll. Tentou um snooze ali, não conseguiu acertar. Vai atacar umas bolinhas de fogo. TF smash ali. Faltou o crit. Vai dar. Faltou. Falou que zerar. Meu Deus, a partida tá... Vai dar o thunderzinho ali. Não foi suficiente pra matar. Era pra ter matado, meu Deus do céu. Vai dar o bounce. Esse Reflector, essa Cryspike, que é que é. Morreu ali 117% já. Nossa senhora, que partida, minhas senhoras e senhores. Vai dar o unfe de novo. Tá dando uns fairzinhos record. Tá conseguindo ficar bem safe com eles. Tentou uma... Tentou uma smash ali. Vai dar o magic burst, mas vai conseguir voltar com o tempo. Só tomou o mínimo dano que poderia tomar. Vai caia com o Bear. Tentou uma smash ali. Nossa! Se aquilo fosse o crit, hein. Psyc up, vai voltar de novo agora. Topdeck, topdeck! Nossa, esse boneco, cara. Magic Burst for the Wii Vocês tem no nosso cantinho Também quero o Micro Builder Pie no Smash Me coloca no Smash, Sakurai, eu aceito E o cara é no Roblox Primeira vez que me tornei Eu já vi algumas vezes, eu já vi um cara muito bom morrer pra isso, cara Nossa, que hilário, cara Eu quero uma mordida disso aí, parece que tá gostoso Oi? Falta Começou com o Sizzou ali, o Storm literalmente assaltou o Holy Na primeira partida, mas tudo bem, porque tá tudo pela diversão Ah, aqui é o Ewing Ah Deu um paro ali, carregou a fúria da fúria da fúria Vai dar um Thunder, não acertou Deu um BB ali, Out of Shield Que, se pá Deve ser a melhor opção que o Hero tem, Out of Shield Mas é aquele negócio Melhor não significa bom Vai tocar uma bolinha no final do Holy que acabou acertando O Goku tá se mostrando muito melhor que o Trunks Conseguiu acertar o F-Smash ali Vai dar Bounce Boa escolha, eu acho, não sei Deu o pézinho Deu dois F-Smash ali Ih, vai voltar, conseguiu voltar Uh Vai tacar pra baixo Escolha pra baixo Uau Acho que tá um Bairzinho ali Bom Detiche pra Fera ali, nossa Esse daqui tá ficando legítimo Tentou uma F-Smash ali, não conseguiu acertar Oh Deu um Fera Vai carregar o negócio Nossa Senhora Que partida Senhoras e senhores Que partida Deu um Thunderzinho ali Acabou morrendo Primeiro Stock vai pro Storm Ó gente Se você Backyard chega a firme 18 É, levanta pra caramba Vai dar um Daltron pra Fera Tá bem na vantagem Até que o Go Acertou o Fera Conseguiu matar Pensei que o Holy tava com uma Stock Conseguiu o Hillzinho ali Meu Deus do céu Vai dar Não, resolveu não dar nada Deu lá o Pinky Emoji Que F-Smash foi esse Meu Deus do céu Por enquanto Tudo praticamente even No final Quem tá ganhando Foi o Storm Que tá com mais sorte Quem tá ganhando de fato É Street Deu um jab ali Tentou dar F-Smash Vai tacar pra frente de novo Vai tentar Spike? Não, resolveu não fazer isso Thunder Nossa Senhora Tentou mais um Thunder ali Deu um Boom O Kabum, melhor dizendo Vai tacar pra baixo de novo É uma coisa que mesmo com um personagem tão ruim Oh, oh, meu Deus Deu um F ali Conseguiu um F-Smash insano Mas o que eu ia falar É que o Holy mesmo com um personagem Com um Dash Grab tão nojento Ele ainda tá conseguindo acertar esses Grab Nessas situações complicadas 117% já Tentou um Thundercats Relembrando que isso tem Armor Então vocês precisam tomar cuidado com isso É muitíssimo perigoso Vai tentar mais um Thunder ali Vai tacar pra baixo Tá faltando Hocus Pocus Eu concordo, gente Vai tentar F-Smash ali Acertar um Bear Vai ligar a bolinha Aê, morreu de novo Mais um toque Ele tá bem alto porcentagem Mas ainda assim Foi hilário Pegou o Accelerator Vai dar um Nerzinho ali O Crit terá quebrado o escudo ali Com certeza Mas o Holy não tá O que ele tem de habilidade Ele não tem de RNG Tá precisando melhorar um pouquinho Labar um pouco a RNG Tentou um Ner Reverso ali Dar um Tilt Vai tacar pra trás Vai tentar fazer coisas Mas não resolve ficar Uh Deu um jabzinho Tá literalmente Tá imensaça essa partida, cara O que tá segurando o Holy Mas o que tá segurando o Holy De ganhar Tá sendo um RNG absurdo Que o Storm tá tendo Tentou um Wack ali Não foi Acabou defendendo Olha o Hatch Man Conseguiu pegar o Garapetech 93% Flameslash Não Vai dar o Zoom Vai conseguir voltar Numa boa Tá sem Mana Ou seja, é uma situaçãozinha Relativamente perigosa A Fireball forte Vai provavelmente matar Se o Holy Vai tentar Pra cima agora 33 de Mana Vai acertar o Bear agora Bolinha fraca Hum Vai dar o Hill Boa escolha Na minha opinião O Holy Tá tentando se conservar Na recuperação Ele não tá usando a Mana Não tá tentando o Zoom Tá indo tradicionalmente assim Tá conseguindo voltar Tacar uma bola média ali Eu não vou conseguir acertar O nome desses negócios Vai tentar Acertar pra cima Acertou o Bearzinho Hum Boa Foi fundo pra caramba Conseguiu a kill ali Tem que treinar RNG de fato Ô Soares Eu tenho vontade Eu tenho vontade de ir De fazer De ir pra Portugal Cara Lá parece ser SIC Nossa senhora Que set Senhoras e senhores Ah propósito Virtu Muito obrigado pelo follow Cara Seja bem vindo a stream Hoax Pocus O melhor ataque do jogo Literalmente mano Mano Você pode dar kamikaze No Hoax Pocus Isso é muito fantástico Cara Ô Você tá com coragem Bota o pé Bota o pé Achei SIC Essa é o winner's final Gente Meu Deus do céu Esse bicho é bizarro Cara Deu o zoom ali Eu não sei o que aconteceu Ali porque Já tá com 11% Vai tacar pra baixo Uh Deu um dash ataque ali Deu um up B Caiu com um air ali Foi safe zaço Sike up Provavelmente Ah já deu um nerzinho O set tá 2x0 De fato gente Desculpa Setor F smash ali Foi aquele clássico assaltinho Do menino herói Gohan conseguiu aqui Boa noite Saario de novo Deu um up B Fora do escudo Mais uma vez Deu um thunderzinho ali Eu esqueço gente Mil desculpas Eu sou só o mano Vai tentar voltar ali agora Foi numa boa 18% só Ainda vai tentar um Toack de novo Storm tá tentando ganhar No RNG Vai dar um unf Vai cair com mais um ner Lembrando que o unf Aumenta o knockback Que você toma Então tenha Tem um O golpe tem seus riscos também Então fica esperto com isso Vai atacar pra trás Vai tentar o spike Tá uma barulheira enorme A gente finge que é Torcida pro storm Acertou o fersinho ali 169% Vai dar o sa... O sizzle Não Acertou o unf smash ali Não foi crit Tá faltando treinar O RNG de novo Deu o snooze Deu o bounce ali Agora o roll Não vai poder dar projects Por algum tempinho Não muito Mas ele ainda pode usar o thunder E a espada shin dele E as espadas dele Deu o tilt ali Conseguiu um bear ali Vai tacar bolinha Uh Bom sniper ali Fantástico Fantástico Como diria o Mario No Mario Hope's Tron 3 Meu Deus do céu Que partida É É Eu não sei o que falar Cara Vai conseguir Vai tentar um dash Ataque ali Não conseguiu O roll Tá indo muito bem No setup Tipo Os dois jogadores Estão fazendo muito bem No que O que eles são Respeitamente bons Dos seus mains O storm Juggle Muito forte O roll Tá conseguindo fazer Muito led trap Então tipo Os dois tão fazendo Hero dito Mas são dois Tipo O estilo dos dois É totalmente diferente Vai conseguir voltar ali Deu o psi cup Acertou um fair Com o psi cup Conseguiu a kill 1 a 2 Pro roll Ai meu Deus do céu Bom gente A gente não foi um 3-0 Graças a Deus Porque esse set Tá literalmente Fantástico Tá massa pra caramba Ai meu Deus do céu Vamos ver Essas pessoas Se divertindo pra caramba Aqui no Na player game Olha que pessoas Maravilhosas Aqui ó É campeonato É campeonato Só tá vendo Vai surgir um cara Com memória fotográfica Com movimento rápido Escolhendo o Orbe Absurdo Compensar estampar Todo mundo nos Estados Unidos Provavelmente vai ser o Mars Vai tentar dar um nerzinho ali Finge que é o Ike Vai tacar pra frente Uma coisa que eu não tô vendo eles fazerem Muito pra fora Cara Eu acho que o Hero tem Eu acho que o Hero tem um edguard Muito bom Porque ele tem um fair Ele consegue voltar muito fundo Pra recuperação dele ofensivamente É que se ele for horizontalmente Ele acaba quebrando Um pouco as pernas dele Evo 2020 Promete de fato Vai tacar pra frente Uh meu Deus do céu Vai dar o famoso Dash descezinho assim Do Iago Uma coisa que ele é muito bom Tanto no Fox Quanto agora no Hero Que a gente pode tá vendo Vai tocar um nerzinho ali Vai tocar pra fora Uh bom Spike ali Tentou o F-Smash Deu o Up-B ali pra voltar Vai tacar umas bolinhas ali Vai fingir que é o Mewtwo de novo Uma coisa que o Storm Não tá se importando muito É gastar a mana dele Cara Muitas situações Ele tá com menos que o Que ele tá acabando com Ele tá acabando com menos MP Que o Storm Mas ele assim não se importa Depois ele vai lá Tenta de novo É um jogador muito paciente no geral Vai tentar voltar ali Foi numa boa Vai voltar agora Pra situação de espaçamento Tão trocando Porradas assim no neutro Vai tacar pra frente Situação de edguardi de novo Vai voltar numa boa Vai tacar pra fora De novo Backthrow Uma coisa do Hero É que ele não tem grabs Muito fortes Assim Ele não é muito privilegiado No caso Vai explodir de novo Aêêêê Kamikaze Eu adoro esse Char Bom, praticamente Ivem agora, porque o Storm Se explodiu Vai dar um jab ali Situação de novo de attack, não conseguiu acertar Olha quanto meme esse Char Tô me divertindo muito Vai acertar o Fer, Thunderzinho Vai lá pra não pra caramba, agora os dois estão Ivem Ele tava perdendo Vai dar um Fer Ótimo trabalho, por enquanto Tentou um upperzinho ali, mas acabou tomando um shoot grab Uma coisa muito complicada do Hero É que ele tem, os golpes dele são safes no geral Ele toma um shoot grab com frequência Se você não se passar direitinho na range da espada E ele não é uma Lucina, ele não tem tanta range Crit! Apesar que ele ia morrer de qualquer jeito Mas ainda assim Mas, ei O Wally tá ganhando agora Fantasizinha generosa Isso até o próximo crit ainda 36% Até o próximo crit ou até o próximo toque, diga essa passagem Armor Vai dar um Psy Cup agora Agora ele mata com certeza com o F-Smash Isso, claro, se ele acertar Acertou o Bearzinho ali Vai dar outro Psy Cup agora O menino Trunks Aê! Conseguiu Não foi suficiente Não foi crit ali Então Aê! Agora matou pra caramba E critou Dois a dois Nós dois aqui na Off stream mesmo? Ô, a gente vai rodar Eu e a robocona Fora da stream Não é na stream? Eu tenho que jogar com o Theo ainda Entra aqui Eu tenho que jogar eu e o Theo ainda Eu vou entrar lá agora Pode ser, pode ser, pode ser Beleza, eu não vou sair, gente O Berdo, ele parece um caminhão Ele é um trator, cara Poucos, poucos pra decidir Eu concordo Gente, esse é o Smash Station número 12 Edição, bem-vindo o Hero Talvez esse seja o primeiro e último campeonato dele Se ele não for bonito Vai tentar o Up Air ali, não conseguiu acertar Mais um Fairzinho Vai tentar o Up B Os dois estão jogando direitinho Cada um com sua própria estratégia O Storm tá jogando de Trunks com um Q de Dante O Holy tá com o Gokuzão dele Com o Han, melhor dizendo Porque ele tá de roxo, inclusive Ai, meu Deus Tomou uma bola na cara ali Vai ter que forçar a recuperação Eles não tão dando muito Mas de fato, o Game 5 Deveria ter sido na Egg Brasil, cara Que droga Vai tentar o Berzinho ali Não conseguiu pegar nada Mais um Bolinha Nada ainda Acertou o Up Smash ali Não tá tendo muito Não tá tendo muito salto Pelo menos até agora Pelo menos eles não tentaram Nenhum Smashzinho malandro Nem nada Tentou um Thunder ali Mas tomou um Sport Dodge na cara E Snipeszinho Eu chamo Wesley Snipes Agora o Storm vai tentar Camperar um pouquinho mais Ele gosta bastante Os dois gostam bastante Quando eles estão na desvantagem Eles conseguem administrar Muito bem esse aspecto Tentou um Quark and Slash ali Não conseguiu acertar F Smash Não Tinha Tentou mais um Thunder ali Não conseguiu Não foi branch suficiente Aí ele tomou uma bola na cara Pensei que ele ia tentar ir pro Wack Mas você só viu Falar Não Vamos ser honesto Conseguiu um Thunder ali Oh gostei desse negócio Pra Power of Shield Pra você voltar pra fase Cara É bem eficiente Accelerator Mas 5 Uh Tentou ele pegar Mas não conseguiu Vai tacar pra frente Bolinha de novo Uh Nossa Morreu muito mal ali A Dave ficou em casa No distante Na distante Cidade de Valinhos Acertou um jab ali Não Tentou um dash ataque Não conseguiu acertar Mais um Detrow ali O Holy Tá conseguindo um pouquinho Mais de vantagem Vai tentar com a bolinha 76% Já tá em Kill Perseid Os dois estão Ivens Acertou o Fer ali Vai tentar o Zoom? Não Vai tentar ir por baixo mesmo Acertou o Fer Muito bom trabalho Agora é rezar pro Holy Acabar não se explodindo Nessa última stock Porque ele consegue virar Vai tentar o Bear ali Mas acabou tomando um Grab Por Miss Pacing Vai tentar de novo Tá uma situação complicada O Storm tá forçando mais o Zonin Agora Tá usando bastantes projéteis Tentou um Bearzinho ali Bem fundo Situação perigosa pro Holy Já tá em Kill Perseid Inclusive Tá faltando ir pra fora Na minha opinião Esse é tipo Bem que o ponto principal Vai tentar o Thunder ali Tentou um Bang Mas não conseguiu acertar Foi a bolinha 51% só Última partida Último estoque Hero 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 Vai dar um Unfe ali Conseguiu um Zoom Vai vazar Resetar o Neutro O Bear Vai tentar o F-Smash ali Não conseguiu acertar O Holy Tá uma situação complicada Porque Ele já tá mais ou menos Em Kill Perseid O Crit provavelmente Já vai matar E bem como outros assaltos Também como Hatchet Man Ou talvez até o Flameslash Bolinha Acertou um Sizzle ali Quase matou Vai tentar um Bang Vai ter Dust Ah Não Nossa senhora Boa partida O Stormy tá na nossa Grand Finals Do nosso Hero Station 12